e bora lá mais um vídeo sobre Google Ads aqui aqui um assunto bem técnico tá que a diferença entre o clique a conversão e que eu fiz aqui eu separei uma coluninha bem específico aqui ó só para eu ver quatro coisinhas tá eu quero ver clique só puxar aqui uma uma setinha cadê 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 Jesus não tem certinha tá vou deixar aqui mesmo vai eu quero ver clique eu quero ver o custo por clique eu quero ver conversão eu quero ver o custo conversão vamos lá eu já deixei duas marcadinhas aqui ó essa campanha e essa a gente vê uma pequena diferença olha aqui ó quatro cliques o que que é esse clique aqui quando a pessoa viu anúncio e clica lá aí se a se se o clique leva para o site nem que que você vai imaginar putz você teve quatro cliques tem quatro conversões não é isso até aqui tudo bem então quatro cliques e quatro conversões só peraí eu tô aqui eu tô vendo 111 cliques e putz tem 122 conversões que mais que é essa aí não o que que tá acontecendo aqui na verdade o seguinte essa conversão tá eu até separei numa uma uma coluna aqui tá para dizer qual o nome da conversão chama de site tá enfim é é chegou no site só que em qualquer página do site ou seja no site eu posso ter a página é uma página 2 a página 3 a página 4 ou seja imagina opa sim 4 é uma coisa horrível jesus amado pelo amor deus imagina que a pessoa deu um clique e ela visitou a página 1 ela depois da página 1 ela pulou para a página 2 depois ela pulou para a página 3 depois ela pulou para a página 4 ou seja na página 1 na 2 na 3 na 4 exemplo é homem foto serviço produto então na página dessa tem o código de conversão lá então ela vai contabilizar quatro vezes então é por isso olha aqui ó então por isso que uma é o que um que um que um clique né aqui por exemplo eu tenho 31 cliques com 42,3 conversões aqui também tem uma uma coisa estranha que é o vírgula 3 não é como assim é porque aqui a gente trabalha com conversão com isso isso eu tenho tem mais a ver com o modelo de conversão tá aqui se eu salvo engano é redução de tempo então pode ser que é ele vai ele vai ele vai atribuir conversões com peso diferente para cliques diferentes então por isso que dá esses quebradinho aqui tá esse 0,3 aqui 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 também esse 92 centavos aqui centavos esse 0,92 aqui aqui também tá bom então resumindo o que você tem que entender o seguinte clique é uma coisa conversão é outra são coisas coisas totalmente diferentes tá diferentes aqui aqui no caso se eu tenho quatro perdão quatro cliques e ele me acusa quatro conversões quer dizer que obrigatoriamente vamos lá o João a Maria o Antônio e o Pedro clicaram tá com quatro cliques e os quatro carregaram no mínimo uma página do site tá então por esse exercício assim quando você vê que conversão tá é um tá um número maior do que clique exemplo aqui ó 42 conversões para 31 cliques isso quer dizer que é bom é bom porque isso prova que a pessoa clicou veio para o site e dentro do site ela tava caiu na na home né na página inicial e depois foi para a página 2 a 3 a 4 quer dizer ela perambulou por mais páginas a além do que a página inicial tá bom então é é isso essa diferença entre clique e conversão tá espero que você tenha entendido mas qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo tá bom abração paz e luz estamos juntos e até o próximo vídeo